João Capítulo 2 Dois dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... O vinho acabou. Não, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados... Faça o que ele mandar. Ali perto estavam seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes... As suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados... Encham de água estes potes. E eles encheram os potes até a boca. Em seguida, Jesus mandou... Agora, tirem um pouco da água dos potes... E levem o dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água. E a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho... Mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse... Todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito... Servem o vinho comum. Mas você... Guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre encarnar da Galiléia. Assim lhe revelou a sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. Depois disso... Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos... Foram para a cidade de Cafarnaum. E ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus... Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas... Trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas. E expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro. E as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas. Tirem tudo isto daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado! Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem... O meu amor pela tua casa, oh Deus... Queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram... Que milagre você pode fazer, hein? É, para nos provar que você tem autoridade para fazer isso. Derrubem este templo. E eu... O construirei de novo em três dias. A construção deste templo levou 46 anos. E você diz que vai construí-lo de novo em três dias? Porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado... Os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa... Muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles... Pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa. Pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Mas Jesus não confiava.